A Criança nos faz imaginar muitas coisas e todas elas são muito, muito boas. Nos faz tentar ao menos recordar a nossa infância. O quanto elas são inocentes, sabem repartir, compartilham até mesmo os poucos brinquedos com os irmãos e amigos. Criança é a certeza de esperar um futuro com mais amor, paz, fraternidade, misericórdia, justiça e bondade. Não faz conta de nada, não cobiça riquezas alheias ou qualquer outra coisa às quais não lhes pertence. Naturalmente, traz alegria aos que as odeiam, até mesmo incentiva o braço dos que trabalham para sustentá-las. Tem no sorriso a doçura e o encanto que os mais hábeis poetas não conseguiram descrever, apenas com palavras, todo o seu valor. Criança tem a ver com a natureza, belas flores, pássaros, a grandeza das florestas, vales, cataratas, mares, rios e riachos. Se elas não existissem, não haveria povos, nações e raças. Até mesmo foram citadas por Jesus Cristo quando ele disse Deixar-lhe a minhas criancinhas, pois das tais é o reino de Deus. Quem cuida de uma criança promove o próprio futuro. Quem as educa promove dias de sabedoria e abundância. Assim, quem faz o contrário, promoverá aos próprios dias tristeza e profunda agonia. Fica esta homenagem a todos os pequeninos nossos heróis. Fica esta homenagem a todos os pequenos. Fica esta homenagem a todos os pequenos. Tchau, tchau.